Buenas amigos do Casal Tatuado! Esse vídeo é para pessoas que querem mais amor na internet. Antes de iniciar o vídeo mundo, cliquem aqui e se inscrevam no nosso canal para receber a atualização de todos os vídeos. E também deixa o gostei pra gente, pra gente fazer bombar isso aqui tudo, né? É nóis, vamos pro vídeo! Foda a vinheta! Como muitos de vocês, ou todo mundo, sabe e viu na internet, o assunto que rodou o mundo foi sobre o estupro lá da guria no Rio de Janeiro, né? E com isso a gente notou uma coisa muito séria nesse negócio louco todo aí, né? E o que mais nos impressionou não foi o ódio que estavam sentindo pelo caso, mas sim o ódio que as pessoas estavam sentindo entre elas. Que ninguém podia dar opinião sobre aquilo porque vinha pessoas com ódio mortal em cima de outras pessoas. Então mundo, esse vídeo é sobre o ódio que vem acontecendo muito na internet. Pessoas que não aceitam opiniões das outras e acabam que mesmo sem conhecer pessoalmente as outras pessoas, elas pegam dores e do nada simplesmente começam a um odiar, a um ameaçar e falar coisas sem fundamento por causa de notícias ou por causa de não aceitar opiniões dos outros. O que a gente quer ver na internet são coisas boas, compartilhamentos bons, mas amor entre as pessoas e respeito, que é muito importante o respeito. Então sempre quando a gente vê uma matéria, algo que mesmo que a gente não concorde, mas que a gente respeite o que aquela pessoa sente, que a gente respeite o que aquela pessoa pensa e se a gente tem alguma coisa, a gente quer falar alguma coisa, a gente compartilha a nossa opinião e também a gente espera que a pessoa que está vendo aquilo que a gente publicou, que ela respeite a gente, que ela respeite a gente e termine com esse ódio gratuito que está acontecendo muito, muitas pessoas se odiando num lugar que era para a gente compartilhar coisas boas. A gente ia ver muita, muita, muita desgraça na TV durante o dia. Então a gente quer ver coisas boas na internet, é um lugar onde a gente entra para se divertir, para compartilhar coisas boas. Hoje está muito fácil sentir ódio de alguém, então por que não é fácil amar alguém, sentir carinho ou feição por aquela pessoa? Nós queremos muitas coisas boas na internet, já que esse mundo anda tão desgraçado, né? Por que não a gente, pessoas que estamos aqui na frente da câmera, vocês que estão aí na frente do computador assistindo a gente, vamos compartilhar coisas boas, muito amor, muito amor principalmente. Fazer coisas boas, as pessoas boas. Pequenas atitudes, pequenas atitudes, agradeça, obrigado, né? Pequenas coisas podem fazer diferença na vida de muita gente, de muita gente, né? Então às vezes a gente tem vergonha, mas uma atitude nossa pode mudar muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então pegue esse ódio que tu sente pela pessoa e transforme em coisas boas, reverta esse ódio para o bem, porque isso vai trazer muito mais impulso, porque quem faz o bem recebe o bem, isso é fato, tu colhe aquilo que tu planta. Então vamos fazer coisas boas na vida real, na internet. Então é isso mundo, ficamos por aqui, eu tenho um susto no meu marido. Eu não vou gostar disso. Ai, ai. Um beijo para quem assistiu até o final. E vamos dominar o mundo com muito amor, né? O mundo é nosso mundo, o mundo é nosso, muito amor, casal tatuado, nós, valeu, beijos. Até mais. Tchau. Tchau.